Saiu uma breve sinopse de como será a história do filme do The Flash e também esses bonecos aí que não param de sair nas lojas e acabam vazando como ser alguns personagens de como nós não conhecemos e desta vez vazou o boneco do Flash negro. Eu sou Vainer e vocês estão no canal Vainerd, o filme do Flash está dando o que falar aí nas redes até o momento depois que foi lançado aí o trailer, referente por aparecer o Batman do Michael Keaton, do Ben Affleck, ter ali os dois Flashes. Essa é a minha cara. O trailer em si ficou muito bom, só que ali pelo trailer não deu para entender muito bem de como será a história do filme, porque não saiu nada praticamente, né? Não saiu uma sinopse, não saiu um vazamento de roteiro pelo que eu peguei aqui, os roteiros que eu li no canal praticamente foi por água baixa, então não tem nada. Mas antes de falar aqui para vocês essa breve sinopse que acabou surgindo e o boneco que vazou, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações de toda vez que eu coloco um vídeo aqui no ar para você e por favor, já desce o dedo no like aí, porque o like ajuda muito. Esse vídeo aqui ia subir nas pesquisas da plataforma do YouTube e olha que o like me ajuda demais mesmo para subir o alcance desse vídeo para que chegue a outras pessoas quando digita lá na pesquisa The Flash e aparece o canal e conhece também aqui o canal Vinerd. Então bora aqui para referente a essa sinopse, esse boneco que vazou, referente ao filme The Flash. Bom, como eu falei aqui no começo do vídeo, não teve uma sinopse oficial, não teve nada referente à história oficial do filme do The Flash. Só vimos o trailer ali, o trailer teve bastante referência aos outros Batmans, teve easter egg também, mas nada assim de montagem, né? Do que vamos ver. Não entendemos que o Zod vai chegar lá destruindo tudo como praticamente vimos no Homem de Aço. Só que em vez de ter o Superman, vamos ter a Supergirl. Então assim, teve essa breve mudança aí na história. Tá, só que o que vai acontecer? Vai ter os dois Barry Allen, só que um ali nós vemos sempre de vermelho e o outro de amarelo. E muita gente entendeu que seria o Flash Reverso. Coisa que não vai ser o Flash Reverso. Já desde os primeiros vazamentos, referente ao roteiro do filme, sempre fala que vai ser o Flash Negro. Mas na história, nessa sinopse que acabou vazando, é que nessa terra do Bat Keaton, onde vive aí o Flash Negro, ele vai querer se vingar do Barry Allen, do Flash, que acabou destruindo ali o seu universo, né? Ali o seu planeta em que ele vive. Isso que nós entendemos que vai acontecer no filme. Mas essa sinopse, ela não fala como que o Flash, o Barry Allen destruiu o universo dele. De fato, sabemos que foi por ele ter salvo a mãe dele. Só que ele acabou salvando a mãe dele nessa terra do Flash Negro. Então ele vai se passar como uma espécie de Flash bonzinho, tentar fazer amizade ali com o Barry Allen, pra depois vir dar aquela apunhalada nas costas dele. E nessa sinopse diz que o mundo também foi destruído por conta do Zod, né? Não por conta ali somente do Flash ter salvado a mãe dele. O Zod em si acabou destruindo toda a terra, ali o universo que vive ele ali junto com o Bat Keaton. Então, por esse motivo, se vê que ele tá com sangue nos olhos mesmo pra acabar com o Flash que nós conhecemos aí do Zack Snyder. Então essa é uma breve sinopse que acabou vazando. O Flash Negro querendo acabar com o Flash do Zack Snyder. Por motivo do Zod ter destruído a sua terra. Então é uma breve sinopse aí, não é nada oficial. Creio que vai sair alguma coisa oficial, tipo uns dois meses, um mês ali, antes do filme referente à história que nós vamos assistir no cinema. E falando em Flash Negro, vazou também o boneco dele. Olha isso. Sempre todo filme, tanto da DC quanto da Marvel, sempre tem vazamento de bonecos. Até Lego mesmo, eu nunca me esqueço aqui, frente do Homem-Aranha sem volta pra casa, do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Acabou vazando também os Legos. E aqui não foi nada diferente. Por fato, você vai ter vários Batmans aí no filme do The Flash, você vai querer vender os bonecos do Batman. E do personagem principal, o Flash. Mas assim, porque nos trailers, até nos teasers, não aparece nada, mas nada mesmo, referente ao Flash Negro. Então isso ficou na curiosidade de quem vai assistir o filme até então. Mesmo que você dá uma pesquisada na internet, só aparece mesmo, referente ao Flash Negro das HQs. E agora, com esse boneco, que eu tô mostrando agora pra vocês, se vê, que vai ser uma coisa meio bizonha, assim, na verdade, me lembrou bastante coisa ali, assim, pelo boneco, bastante coisa dos Power Rangers. Ele todo escuro ali, com uma espécie de armadura, feita em rocha, todo negro ali, a parte da boca somente, ela está à mostra, e não tem nada demais. E esse Flash Negro, ele vai ser interpretado pelo próprio Ezra Miller também. Em nenhum momento do trailer, eu consegui ver esse vilão. Se você conseguiu ver, passou trailer ali, frame a frame, conseguiu ver, deixa aí nos comentários, porque eu não vi mesmo. E olha, o visual do boneco, realmente, eu não gostei, praticamente, nada. Eu prefiro aquele Flash, que nós estamos vendo no trailer, que o traje dele está bem mais legal, bem mais interessante. Mas creio que vai ficar mais para o ato final do filme, quando ele vai se revelar como vilão, aí, para o Barry. Deixa aí nos comentários, o que você achou desse visual do Flash Negro? Ficou legal, ou não ficou legal? Pode deixar aí nos comentários mesmo, para saber a sua opinião. Pessoal, então, esse foi o vazamento, que eu consegui achar aqui para vocês, de repente, uma breve sinopse, não é uma sinopse tão completa, mas é sim uma breve sinopse, do que vamos ver no filme do Flash, e também, trouxe para vocês aqui, esse vazamento do boneco do Flash Negro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, informação, notícias, novidades, tudo que é do mundo nerd, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, para receber as notificações, toda vez que eu coloco, um vídeo aqui no ar, para você, que é praticamente quase todo dia, e por favor, já deixa o like aí, porque o like ajuda muito, o engajamento desse vídeo, aqui na plataforma, porque ela vai entender, que está gostando do vídeo, e vai começar a recomendar, para mais outras pessoas, ainda mais, que o meu strike, acaba esse sábado, então, a plataforma, espero que volte a me recomendar, como estava antes do strike, ou seja, 90 dias atrás, olha o tempo aí, então, muito obrigado, se você viu o vídeo até aqui, e vejo vocês, no próximo vídeo.